O que deu na tua correria, hein? O que deu na tua correria, hein? Tirei o camelback, botei dentro da mochila e botei a mochila por cima. Pô, tava muito... Ah, não dá pra se mexer. Eu tenho necessidade de arrumar copa. Tenho tanto equipamento que eu vou andar me cuidando pra ver se não quer. Eu tava pior, né, cara? Tudo tão ruim, né? Eu tenho que ir pra ver se não quer. Eu vou andar de pace entre los outros. Te autograph o depois que eu vou andar no chico? Sim. Eu fico mais um, vai chegar ao combate de bola. Eu vou não bater aails das battle no fria, não... Faça o jorva de Esperança no supper das lutas... Out toca uma a толça do fundo. Para tentar, tomar peça de flor nosso suelo... A CIDADE NO BRASIL 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 Ou seja, até onde tem que ir vocês? Estamos muito longe Ah, mas você é da Inglaterra? Claro A base argentina está até lá Claro Está todo bañado aqui Estão caindo a tiro aí Eu para voltar, não sei Ah, não ia andar? Imposível Se já estão os amigos Mas levanta a marca agora porque está caindo a tiro senão Tu própria gente Sim, fica É? É? Ele é em... Baja enemiga Que? Vamos lá para frente Vamos lá para frente Vamos lá para frente Uno que vayamos para lá Vino, vino É que nos chama, boludo Vamos lá para frente Vamos lá para frente Vamos lá para frente Que fazemos, Martín? Não sei, boludo E o resto do nosso equipo? Asumimos que não asou Se foi para cá E por que não vá para frente Por que não vá por direita, fico? Aqui é barro Boludo, eu entrei dentro do rio Que tal por lá? Que tal a silla? Que tal a silla? Si Você está de baixo? Vamos a suplementar a cámaras Venir Não faz as 볼as Olhe For bodas Flamengo Flamengo Hicic Orleans Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tengo el price que tienen en la mochila ¿El mío cómo está? Embañado No, perdón Arriba Limpio Limpio No sé quién de ustedes me paró Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Deixa eu pegar... Está bem, não é? Vamos, 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 vamos! Disculpa! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Él que era la misión a la burra de aquí. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu estava esperando. Eu estava esperando. Eu estava esperando. Eu estava esperando. Agora ele não dispara. É uma raza, papá. Sai. Já tem o agüita outra vez? É um 4x4. Eu estou com o agüita. Não. De um lado. O outro não. Não sei. Não sei. É o agüita. Não sei, mas. Tem a minhaha. Tem a minhaha. Tem a minha. Tem a minha. Tem a minha. Tem... Tem a minha. Vamos, vamos, para cá, para cá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Argentina, Argentina Argentina Es contrario, es contrario Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos chen Con clase Horacio ho way, Horacio 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 Ashehe, tus cámaras, te veo En tu cámara En tu camara, el blanco rojo, se ve demasiado Obrigado. 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 Eu tenho marcado, não. Tem marcado, tem na porta? Nee,. Nah, o doce também tem marcado? Você vai desk? É isso mesmo que... Tem que sair da cama? Tem que sair da cama de cara. Não. Vão ter em cara. Limpiamos. Como que limpiamos? Tinha que sair. Olha a cama de cara. Ah Ah Su cama apaga boludo Por favor apaga Tem a ser o se ve Ah Ese no tiene bala Si, escucha como zumban Se vê a câmera de vocês, se vê demais. Não, eu não vejo. Su câmera, a luz, se vê demais. O LED? Sim. Que? Em sua cabeça, em sua boca. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Vamos lá embaixo. Vamos lá atrás. Vá atrás. Cubre já. Olhos. Cubre. Entregue agora. Pletiz de gente. Lito de gente. Entregue agora. Ele vai. Entregue agora. Entregue agora! Tem dois. Espere agora. Espere agora! Espere agora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vámonos lá. Vámonos lá.